E o Goiás venceu mais um jogo na Copinha, agora venceu o Sport pelas quartas de final da Copa São Paulo, se classificou para a semifinal, enfrenta o Palmeiras, mas agora sem o seu destaque. Mais informações depois da vinheta. Eu sou o Goiás Esporte Clube. E as informações do Goiás e todo o conteúdo do canal chegue a mais esmeraldinos. Te convido também a conhecer o nosso plano de membros. Te convido também para conhecer os nossos parceiros, a Xpro365, a Shopping do Escritório, Conceito Goiás e Portão 62. Começando mais um vídeo do Sintori Esmeraldina, agora comemorando essa classificação para a semifinal. Mais uma grande vitória dos verdinhos da molecada esmeraldina lá em São Paulo, na Copa São Paulo. Dessa vez a vítima foi o Sport. O Sport saiu derrotado hoje contra o Goiás. O Goiás venceu por 1x0 o gol de Pedrinho. Então o resultado do jogo, Goiás 1x0, Sport 0 pelas quartas de final da Copinha. O Goiás que foi a campo com Catula, Diego, Mina, Nolasco, Xavier, Simeone, Andrei, Alan, Miguel, Vitor Hugo e Pedrinho. Esse foi o time que conseguiu a classificação hoje para o Goiás, não contando com o Wendel. O Miguel entrando na vaga do Wendel. O Goiás classificado enfrenta na semifinal o Palmeiras, que goleou o Floresta do Ceará por 5x0. Contando um pouco da história do jogo, o Goiás que fez o seu gol no primeiro tempo. Teve ali uma certa dificuldade no início do jogo, no primeiro tempo. Com os primeiros 5 minutos, o Sport foi para cima e pressionou o Goiás. Passados os 5 minutos, o Goiás equilibrou o jogo, chegando até o seu gol. Marcou o gol com o Pedrinho, assistência do Xavier, que recebeu o passe do Miguel em profundidade. Foi até a linha de fundo, cruzou para o Pedrinho, que girou e fez o gol esmeraldino. Após o gol, o Sport foi atrás do empate, mas o Goiás, bem posicionado na defesa, não deu chances para o Sport. No primeiro tempo, o Sport teve apenas uma chance. A melhor chance do Sport foi no chute da trave, que aconteceu de fora da área. Então, o Goiás se posicionou na frente da área, tentando roubar a bola na intermediária. Passado a linha do meio de campo, o Goiás começava a busca pela recuperação da posse de bola. O que dificultou bastante o trabalho do Sport. O Sport só conseguia chegar pelos lados, mas sem pouca efetividade. Depois do intervalo, a tônica foi essa. O Sport tentando entrar na área esmeraldina. Por vezes, conseguiu, mas encontrou ali o personagem do jogo, o Catula. Embora que o Pedrinho tenha feito o gol, o Catula foi quem garantiu o resultado e a vantagem no Goiás durante todo o segundo tempo. Teve uma defesa fantástica, uma defesa gloriosa do Catula. Onde o atacante bem em frente ao gol, o Catula sai na bafa e impede que o atacante do Sport faça o gol. Uma defesa fantástica. Outros nomes, a gente pode citar, como o Simeone, o Xavier, o Diego, o Vitor Hugo, que acabou sendo substituído por uma opção tática. Mas os meninos esmeraldinos mostraram mais uma vez a sua força e conseguiram mais esse brilhante resultado. O Goiás chega pela segunda vez na semifinal da Copa São Paulo. A última vez que o Goiás fez esse feito foi em 2013, há 10 anos atrás, quando o Goiás chegou até a final contra o Santos. A data do jogo ainda está para se confirmar, a data, o local do jogo e o horário. Provavelmente deve ser transmitido na Sport TV como vem sendo transmitidos os últimos três jogos. A Sport TV transmitiu os últimos três jogos do Goiás. Então é uma oportunidade para a gente ver mais uma vez o verdinho em campo. O Goiás que deve contar com o retorno do Wendel ali no ataque, mas infelizmente temos o desfalque aí da nossa referência na competição. O Pedrinho que sentiu a posterior da coxa, provavelmente não vai ter tempo hábil para a sua recuperação e para que ele volte a jogar na Copa São Paulo. Então é isso pessoal, quero convidar você a deixar o seu comentário aqui, falando aí, comentando o que você está achando aqui do canal, o que você achou do jogo, o que você está achando aí da campanha do desempenho do verdinho na Copinha. O que você está achando, deixa aqui nos comentários. Convido você a se inscrever no canal, deixar o seu like e acompanhar todo o conteúdo aqui do Sintonismo. Aqui foi Guilherme Sampaio, até mais, até o próximo vídeo, saudações e meralginas e aquele abraço.